Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Mega Man 02 Estamos quase acabando, eu poderia dizer que esse é o penúltimo episódio de gameplay Depois não ser um vídeo de história ainda, mas estamos muito perto de acabar esse jogo A não ser que eu faça um vídeo extra mostrando os elfos que estão faltando, porque eu ainda não peguei todos E esse vídeo vai ter conversa pra um caralho Se der tempo, eu já pego os elfos aqui também, não importa O que importa é que estamos prestes a entrar na terceira área de Neo Arcadia, o Templo do Vento Última área antes da capital de Arcadia Você quer ir pra lá? Não, não, quero não, vou ficar aqui mesmo, tô de boa Sério isso? Sério? Pergunta retardada Bom, bora lá então Último templo, finalmente Claro que não podia deixar de ser um lugar infernal Ok, bem-vindos ao Templo do Inferno Também que eu sou como Templo de Vento Meu Deus do céu, não sei quantas vezes eu já tô tentando gravar essa fase Sério? Eu tô tendo um... Eu tô passando pelo inferno pra gravar isso aqui, vocês não tão entendendo Meu Deus, que fase desgraçada de ruim Vai tomar no cu Eu já decorei praticamente todos os passos que eu dou nessa fase Mas eu chego naquele boss dos infernos, alguma coisa tem que dar errado Nossa senhora, essa fase é um pouco Mano, eu bato e o jogo não conta Ele não ativa a porra do sabre Por quê? Bom, galera, bem-vindos ao Templo de Vento Eu não sei quantas vezes eu já tentei gravar esse vídeo hoje Eu tô há meia hora tentando gravar essa fase Meia hora Sempre sai alguma merda Sempre sai alguma porcaria E eu tenho que regravar Eu não tô entendendo mais nada Essa fase é um cu Essa fase é um verdadeiro lixo Vou falar a real pra vocês Eu não suporto esse lugar Já tô tão enjoado E assim, uma coisa que eu reparo toda hora Quando eu jogo essa fase Eita Ai, cara Caralho Puta que pariu Cadê meu dash desgraça Cadê o input Tá comendo tudo Esse jogo lagado Isso aqui, na verdade, galera É talvez um dos lugares mais bizarros Com uma arquitetura bem estranha Porque eu fico imaginando Alguém que tivesse que trabalhar Na parte mais alta dessa torre Que não fosse o Harpuya Ou alguma máquina que voa Vagabundo precisa saber voar Pra chegar até aqui Não é possível isso Olha isso Olha essa subida bizarra Se algum técnico tentasse vir até aqui E não tivesse algum meio de locomoção aéreo Cidadão tá furido Na moral, tá furido Porque, meu Deus Olha que subida estranha Aliás Inclusive, vocês tão vendo que tem essas Ah, inferno Tem essas estruturas Estruturas parecidas com essa que a gente tá agora No fundo também As pessoas, elas realmente andam por esse espaço Do templo? Eu não sei, cara Honestamente Eu não faço a menor ideia E também não quero saber Já tá estranho o suficiente Considerando a situação que a gente tá Que a gente tá passando por 3 templos sequenciais Sabe? É uma rota De importância em Neo-Archandia Tá bom, tem os guardiões Mas não tem nenhuma outra proteção Eles não imaginaram que o Zero poderia atacar o lugar? Eu realmente não entendo essa parte do jogo Mas enfim Harpuya Você finalmente chegou aqui, Zero? Olha Essa é a Dark Elf Um Cybrilfe perfeito Que trará paz a este mundo Não vai demorar até que eu possa me livrar De todos os humanos Que desperdiçam a nossa valiosa energia E destruir a Neo-Archandia que os protege Tudo que eu tenho que fazer É destruir X Que esteve interferido Com a verdadeira ressurreição da Dark Elf E eu não vou deixar isso acontecer Você Ainda pode dizer tal coisa? Reparem que a Dark Elf é a única que está piscando ali de uma forma irregular O X está impedindo a ressurreição mesmo E é aqui que a gente vê um baita buraco na história de Mega Man Zero O Harpuya sabe sobre o X verdadeiro E isso levanta muitas perguntas Seja com um garoto e morra Você deve saber seu próprio valor Não se arrepende de não ter mostrado nenhum respeito por mim? Agora que sou tão mais do que você Obtive um poder Contra o qual ninguém pode lutar Eu me tornei invencível Está ficando tarde Hora de despertar a Dark Elf Vamos celebrar a nova história do mundo Por que vocês dois não se divertem? Bem, aproveite Essa cena também levanta algumas questões Envolvendo Os fenômenos armados dos quatro guardiões Os três agora, né? Zero Me mate Apenas me mate Em breve serei controlado pelos elfos bebê Me mate agora e impeça-o Bom, vamos lá Um boss extremamente chato Eu estou usando a Defensive Form Porque o dano que esse desgraçado causa Não é brincadeira Mesmo nessa forma Ele pode te matar tranquilo Esse talvez seja um dos chefes mais chatos De todo o Z2 Não estou de brincadeira Ele é extremamente perigoso Se você não souber perfeitamente bem O que você está fazendo Ele pode acabar com a tua raça Na maior tranquilidade Aí Meu Os ataques dele são ruins de desviar E dão um dano desgraçado É uma E é uma arena assim Fuleira Mas fuleira pra caralho Se você quiser a minha opinião Eu nem volto a cair Vou esperar Podia ter ido pra cima Ninguém liga Opa Errou amigão Ah mano Sério Vai se fuder Cansei Dane-se Perdeu 100 pontos Mas eu não vou ficar mais preto desse cara não Chega Cara chato do caralho Eu ainda consegui Eu ainda consegui Chupa viado Chupa seu merda GG Nossa senhora Que boss chato do cacete Mano Puta que pariu Esses mísseis são um câncer pra desviar Tomar no meio do olho do aro do cu Rápido zero Proteja o mestre x e o mundo dele Eu entendo Deixa comigo Tá coloquei a x de coordenadas Blá 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 Porra do alarme Aqui disparou Acho que estavam ligando ele Ele sempre dispara quando liga Não sei por que essa merda Eu não sei Tá Bom Templo concluído Estou há 37 minutos Tentando gravar só a fase Nem explicação gravei ainda Imagina que delícia Zera Eu estava muito preocupado com você Em breve você poderá alcançar A parte mais profunda de Neo Arcadia Onde a Dark Elf está selada Nossa Que mudança brusca de assuntos Muito brusca Mas ok galera Deixa eu só ver Faltam alguns elfos do templo do Harpuya Mas eu tenho quase certeza Que ainda faltam alguns elfos Em algumas fases Que eu não peguei todos Eu vou dar uma olhada Assim que eu terminar De explicar a fase Deste passaralho dos infernos Bora lá Bom Eu começo com a X-Form Porque sim Eu acho que é uma forma legal Inclusive somente Que eu uso a Buster de Raio Porque aí eu consigo Destruir essas abelhas Com bem mais facilidade E a X-Skill Também me ajuda pra cacete Aqui vocês viram Que na run principal Eu usei o sabre carregado Eu tentei na verdade Não sei se na versão Que eu gravei Ou na versão que deu certo Eu usei Mas a ideia é vocês Destruírem esses reatores A gente já conhece Os reatores da Da fase do Do Kogoschenkos Se vocês esterem aqui Vocês pegam um elfo Lembrando Que esses panteons Com a Buster Shot Também dão um elfo Essas abelhas São um inferno Pra se escapar Mas Pra tudo A gente acha um jeito Deixa eu dar uma olhada Inclusive Pra ver se não tem nada Aqui pra direita Porque ó Tem uma abelha aqui Não Nada pra direita Pra esquerda Tem uma abelha Essas abelhas Eu nem vou explicar Porque elas são aleatórias Enfim Tiro carregado Se vocês estiverem Sem a X-Skill Por qualquer razão O que vocês vão querer fazer É Vou até mostrar Sem a X-Skill Eu uso a Buster de Raio Mas tanto faz É tentar dar um tiro De forma Que vocês consigam Alcançar Aquela abelha rosa Porque aí vocês conseguem Destruir Mas Existe um probleminha aqui Ah Sabelha do inferno É que o Panteon Que tá ali embaixo Pode te acertar Com a Buster Por isso Que eu recomendo Ter a Spark Shot E fazer rankear Nesse jogo Não é grande coisa Vocês já devem saber disso Tem algumas técnicas Viram Com o tiro Com a Spark Shot É muito fácil Atravessar essa primeira Parte do mapa É fácil Na verdade Essa fase Ela não é complicada A partir do momento Que você Tem uma noção Que você tá fazendo Não importa A gente pode subir aqui Pra ver se tem algo Não tem nada Não importa Tira o verde Destrói aquela coisinha ali Quebra essa coisa Tem um elfo Se vocês quiserem Deixa eu quebrar isso aqui Sobe aqui Destrói esse maldito Recuperador completo Caso vocês precisem Encher seu sub-tank Quebra isso aqui Mata esse bichinho aqui Passa pra cá E vamos começar a subida Vamos vir pra cá Ver se tem algum elfo Alguma coisa Mas eu acho que não tem nada Bom Tem esses dois bichinhos A não ser que eles Dropem elfo Que é improvável Já que a gente já pegou Um elfo desse inimigo Em outra fase E se eu não me engano Você não tem como pegar Mais do que um elfo Pra cada tipo de inimigo Nessa parte Ex-Skill de fogo Tenchouzan é importantíssimo Cara Ter Tenchouzan aqui Faz uma diferença Danada Vocês podem usar também Tiros carregados Golpes carregados de fogo Pra destruir as Poplons Que vocês encontrarem por aqui Olha uma vida é essa Pra algumas pessoas Seria muito útil A Burst Shot É interessante Porque apesar desse escudo Esses inimigos Podem tomar dano pra ela Dependendo do ângulo Que você pega Viram? Quando ele tá fazendo a curva Ele pode levar vários hits E ele levando vários hits Você também pode abusar Da... Deixa eu até mostrar de novo Olha Espero ele fazer a curva Quando ele tá fazendo a curva Olha Quando ele é atingido Várias vezes Ou ele tá fazendo a curva É o melhor momento Mas reparem numa coisa Viram que ele para Quando ele acumula Dano suficiente? Pois é Esse dano que ele acumula Vai fazer com que ele pare Pra atirar E aí ele fica disposto Pra um ataque Se ele tiver de costas Pra você Mas só você ainda Nessa plataforma Tem um filho da puta Atirando de fora da tela Porque... Planejamento Negamento é doido Dash Jump Atira Use aquele inimigo Como referência Pra dar um Dash Jump E atirar No outro inimigo Vai tá aqui Te atrapalhando Olha o filho da puta Atirando de fora da tela ali Espera ele abaixar Atira Aqui Vou até tentar de novo Pra não ficar tão ruim Morre E recuperar um pouco A minha vida também No processo Morre Aqui o que você vai fazer É ficar na inclinação Dash Jump Quando eu conseguir Eu mostro Porque ele tá foda hoje Fica na inclinação Dash Pula Atira Dá um golpe com o Z Saber Se ele... Quando o escudo dele baixar Dá um golpe com o Z Saber Pra se garantir Tem outro vagabundinho Atirando na gente Sobe Atira Dash Jump E volta Tenta Induzir O inimigo Que tá nessa parte A vir na sua direção Ai Se a porra Do meu Dash Jump Sair Você vai ficar tão feliz Ó Tem que tentar Dar um Dash Jump E induzir Induziu Espera ele virar Atira E GG Estamos Na sala do Boss Se você não tiver confiante Defense Form Eu não tô brincando Defense Form Chip de Gelo Uma das sugestões Que dão É usar A Defense Form Com o Shield Boomerang Aqui Aliás Desculpa O Shield Boomerang Pra atacar o Harpuya Quando tiver de costas Particularmente Eu não sou muito fã Dessa ideia Porque a gente Usa o Dash Nessa batalha Puta que pariu Tá foda gravar hoje Ok galera Harpuya Esse talvez seja O pior dos chefes Dos tempos Ai Eu tomei um input lag E já quase não consegui Dar o Dash Mas Os mísseis Ele sempre vai abrir A batalha com os mísseis O que você vai querer fazer É destruir o mísseis E tentar acertar ele Com o Charge Slash E ir pra trás dele É a melhor estratégia Pra se desviar Da primeira rajada de mísseis Porque as subsequentes São impossíveis de desviar Praticamente Quando ele soltar Esse raio das patas Esteja perto Dê um Dash Vá pra baixo dele Fique atrás E Depois apenas Siga o Harpuya Tentando o Charge Slash Sempre que for possível Ou usar o Shield Boomerang Também funciona Quando ele usar um buraco negro Se afasta E fica bem 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 na extremidade Da fase Não tenta bater nele Se você tiver certeza Do que você tá fazendo Aí tudo bem Pros mísseis O que eu gosto de fazer é Você O que eu gosto de fazer é Eu Se eu tiver muito longe Ele começar a soltar os mísseis Eu espero o primeiro mísseis vir Dou um pulo Depois eu dou um pulo Pelo segundo mísseis E os mísseis seguintes Eles vêm pra cima As vezes eu atiro No primeiro mísseis Também é uma estratégia funcional Atira no primeiro Pula o segundo Pula o terceiro E depois Pula Desculpa Atira no primeiro Pula o segundo Pula o terceiro E depois dá um Dash Pra passar por debaixo dos Dos dois últimos Principalmente o último Que é o que vai estar mais baixo Essas são as estratégias mais eficientes Particularmente Se ele soltar aquele buraco negro Como vocês viram Ele usa o buraco negro De vez em quando É Se ele tiver Na esquerda E soltar o buraco negro Vai tudo pra direita E não chega perto dele Se ele soltar o buraco negro Da direita É mais fácil Ó Vamos desviar Vamos lá Aí Ele soltou o raio das patas Dá pra você desviar Quando ele Solta Ele não estiver se mexendo Ainda dá pra você se desviar Dos raios que ele solta pelas patas Mas é Bem difícil Quando ele se abaixa Usa o Dash Se precisar Dá um Dash na direção Pra qual Harpoon ia estar indo Depois dá um Dash Pro outro lado Quando ele sai da tela E demora pra voltar Ó Que eu falei Ele usou O buraco negro da direita Vindo da direita Golpeia Eu poderia ter ido E golpeado ele mais uma vez Não fui porque Eu não aproveitei mesmo Só vacilo Destrói o primeiro Pula Pula Ai caralho O problema é que é meio Ah Que isso Três vezes Nossa Primeira vez que eu vejo Ela três vezes Esse míssel O problema é que Se você ainda estiver no ar Quando ele soltar A segunda rajada A terceira rajada E por aí vai Ela ainda vai estar alta E você não vai ter tempo De ver o que o míssel vai fazer É mais recomendável Que você esteja com a Buster Carregada pra dar pelo menos Um tiro e destruir Pelo menos um míssel Porque esses míssels Não morrem com Eles precisam de pelo menos Um tiro carregado Pra serem destruídos Outro ataque importante A gente vê É aquele ataque que ele some Da tela por um tempo E de repente ele aparece No fingão Vindo num efeito Falso 3D Ô caralho Quando ele usar isso A coisa mais inteligente A se fazer é É sério A estratégia que foi Ataque 3D é Ó Ele sumiu na esquerda Ele vai aparecer Ele sumiu na direita Ele vai vir da esquerda Se ele sumir na direita Ele vai vir da esquerda Ô caralho Quase assim que eu tomo um hit Ele também as vezes Tenta empurrar o zero Com um tornado Que sai debaixo das patas dele O que vocês vão querer fazer É Ficar Dando dash Pra se desviar Toma Aí errei Tudo bem Continuo carregando o ataque Dou porrada Volto Ah lembrando Quando ele der o ataque Que ele some Vocês vão querer ficar Um tempinho Parados Na Parados Esperando o Harpoon aparecer Quando ele aparecer No fundo da tela Você dá o dash Pro lado que ele vai aparecer Fácil Fácil O problema São os mísseis E como os mísseis Dão muito dano Tem onda de choque Você não pode destruir De perto É bem tenso E a caixa de colisão Do Harpoon é uma merda Minha dica pra vocês é Tenham o Defense Form E vai ficar tudo tranquilo Vocês ganham Dois Subtanks Ao longo do jogo Então Vocês já tem Mais uma vantagem Que pode ser usada Não vacila Contra esse cara Pra mim Esse é o pior Dos três chefes Dos templos Em questão de dificuldade Porque os ataques Eles são Muito cretinos Principalmente aqueles mísseis Se ele decidir Spalmar aquilo Sua vida vai ser um inferno Mas é isso aí galera Eu vou fazer o seguinte Se ficou faltando algum elfo Eu vou pegar No próximo vídeo Aí talvez Dependendo De quantos elfos forem Eu faço um vídeo Exclusivo A pegar elfos Ou eu coloco ele A coleta de elfos Antes da batalha final Antes de ir pra fase final E aí depois Eu só coloco O... Depois eu só gravo A fase final Explico ela direitinho E aí a gente acaba O 02 Finalmente Glória Por enquanto galera É isso Eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Um grande abraço A todos vocês Melhor pra vocês na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau